Posso sentir o milagre sendo gerado em mim Presente e enviado do Senhor O sonho mais lindo Que fez meu mundo ter bem mais sentido A minha vida é só pra te fazer feliz Não imaginava que Deus tinha tanto pra mim Até você surgir E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus me deu É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo te amo, filho E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus me deu É Deus o amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo te amo, filho Não imaginava que Deus Tinha tanto pra mim Até você surgir Você surgir E não imaginava que Deus Tinha tanto pra mim Até você surgir E de repente você chegou E mudou todos os planos meus Ser mãe é a missão que Deus Ser mãe é a missão que Deus me deu É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo te amo, filho É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo te amo, filha É tanto amor que nem cabe em mim É tanto amor que nem cabe em mim Quero aproveitar cada momento Contigo te amo, filho Te amo, filho Te amo, filha Te amo, meu filho Te amo, meu filho Te amo É tanto pra mim Você surgir Você surgir Você surgiu Você surgiu Você surgiu Antes de saber, mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim, passou um filme na cabeça E entre tantas cenas, lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer, querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Ahende Te amo e hoje eu quero te dizer Tudo que eu sinto canto pra você Te amo, te amo e não canso de repetir Que para sempre vou te amar O que eu tenho em mim é um presente de Deus Te amo, te amo mais do que posso descrever Te amo, esse é o som do que eu sinto por você Te amo, te amo mais do que alguém jamais te amou Te amo e ter você é o que me move o som do amor Te amo, te amo, te amo Tempo vai com calma Que todo tempo é louco O tempo vai louco com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria que eu não me ensinei Our love goes on I love you, I love you I love you more than you could know I love you, I love you Without my heart and down my dreams and down my soul I love you, I love you This is the way I'm the same I love you, I love you I love you, I love you Eu encontrei o amor de Deus Que me abençoou Que nos abençoou Te amo, te amo, te amo Without my heart and down my dreams and down my soul I love you, I love you, I love you Mas o que alguém jamais te amou Te amo e ter você é o que me move o som do amor I love you, I love you, I love you I love you, I love you Quando te vejo sinto vontade de cantar Pois o amor